Bem olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks e hoje nós estamos trazendo para vocês análise e testes do Galaxy Note 4 esse que é um dos melhores smartphones deste ano o Note 4 vem com uma tela Super AMOLED Quad HD ela tem 5,7 polegadas e resolução de 2560 x 1440 pixels o processador desse aparelho é um octa-core, isto mesmo, ele possui 8 núcleos ele é formado na verdade por dois processadores um A53 de 1,3 GHz quad-core mais um A57 também de 4 núcleos com velocidade de 1,9 GHz além disso o Galaxy Note 4 vem com 3 GB de memória RAM 32 GB de memória interna e bateria de 3220 mAh ele é equipado com uma câmera de 16 megapixels que filma em resolução de até 4K e possui estabilizador ótico de imagem além disso sua câmera frontal é de 3,7 megapixels filma em resolução acima de Full HD e é indicada para selfies como os demais aparelhos da linha Note o Galaxy Note 4 acompanha a S-Pen ela tem o dobro de precisão em relação à versão anterior o Galaxy Note 3 e além disso ele também tem sensor de impressões digitais e aqui atrás tem um sensor de batimento cardíacos agora nós vamos ver os recursos desse aparelho e também conferir se realmente o Galaxy Note 4 tem esse desempenho monstro que aparenta ter vamos lá? aqui está o Galaxy Note 4 é um aparelho bastante grande como vocês podem perceber aqui pela pegada dele e é um aparelho bastante elegante ele lembra muito o Galaxy Note 3 mas com um visual mais refinado com um acabamento mais bonito com uma cara realmente de um smartphone premium principalmente por causa de suas bordas em metal olhando aqui a parte superior do aparelho podemos ver a câmera frontal ela tem 3,7 megapixels e filma em resolução de até 2560x1440 ou seja, resolução Quad HD a mesma da tela ao lado podemos ver o detalhe dos sensores de luminosidade e de presença aqui temos o alto-falante utilizado para ligações e aqui neste canto podemos ver o LED de notificações ele pode assumir várias cores ele está azul agora mas pode ficar vermelho, amarelo, branco, verde aqui na parte inferior temos os botões capacitivos de multitarefa e de voltar eles são retroiluminados e você pode configurar se deseja que eles fiquem sempre ligados ou se fiquem acesos apenas por alguns segundos é aqui uma diferença em relação ao Galaxy Note 3 que antes da multitarefa era utilizado o botão de configurações a Samsung passou a utilizar o botão de multitarefa e aqui na região central temos o botão físico de home é um botão idêntico ao Galaxy Note 3 exceto pelo fato de que agora ele tem um sensor biométrico então você desliza o dedo de cima para baixo para poder destravar a tela aqui na lateral esquerda temos os botões de volume notem que eles tem uma pintura idêntica à da borda lateral ficou com um visual bem bacana e aqui na lateral direita temos o botão liga-desliga que também tem o mesmo formato com o detalhe pintado na cor da borda aqui podemos ver também no detalhe o acabamento em metal ele tem uma pintura por cima e as pontas elas são chanfradas elas tem esse aspecto espelhado bastante bonito vejam que aqui no canto também existe um certo relevo aqui que dá um visual bastante diferente a esse Galaxy Note aqui na parte de baixo podemos ver o conector micro USB 2.0 e aqui foi uma piora em relação ao Galaxy Note 3 que utilizava um conector micro USB 3.0 aqui dos dois lados podemos ver dois microfones para captação de áudio inclusive a Samsung alega que esses microfones auxiliam bastante na captação de áudio externo durante gravações melhorando bastante a qualidade do áudio e aqui nesse canto temos a entrada para a caneta S Pen aqui na parte superior temos o conector P2 para fone de ouvido mais o microfone para cancelamento de áudio e também para captação de áudio e aqui no detalhe o sensor do infravermelho utilizado para controlar TVs, DVDs, Blu-rays e equipamentos com controle remoto aqui podemos ver o detalhe da câmera traseira ela possui 16 megapixels, foco automático e estabilizador ótico de imagem que é bastante superior à estabilização por software essa câmera também filma em Full HD filma em 4K e também filma em Full HD em câmera lenta conforme a gente vai ver logo adiante abaixo podemos ver o flash de LED e aqui ao lado temos o sensor de batimento cardíaco utilizado para você medir a sua pulsação embaixo o logotipo da Samsung e aqui nesse canto traseiro temos o alto-falante para sons externos a tampa traseira do Galaxy Note 4 apesar dela lembrar bastante o couro ela é feita em plástico assim como acontece no Galaxy Note 3 apesar de utilizar o plástico ela tem um toque bastante bacana e um visual bastante bonito essa tampa traseira ela é removível você consegue tirá-la facilmente vejam só que é uma tampa de plástico bem simples e aqui podemos ver a bateria de 3220 mAh uma bateria bastante grande e um detalhe importante é que essa bateria ela possui o módulo NFC instalado nela aqui no detalhe podemos ver o slot para cartões micro SD e logo abaixo o slot para cartão micro SIM aqui mostrando para vocês o detalhe da S Pen ela continua bastante semelhante a do Galaxy Note 3 tem um botão aqui para você acionar as funções ela tem um sensor de proximidade a sua ponta tem uma pequena mola que dá um toque que lembra bastante a caneta quando você aperta ela na tela e outro detalhe que eu gostei bastante é essa ponta aqui na cor preta se o aparelho for na cor branca ela também vai ter a cor branca que ela imita a cor do aparelho em tamanho e pegada a S Pen continua lembrando o Galaxy Note 3 porém essa S Pen tem o dobro de precisão em relação à geração anterior do Galaxy Note aqui estamos na tela de desbloqueio e aqui a gente já pode ver que existe a opção de desbloquear a tela utilizando o sensor biométrico então eu deslizo o dedo aqui pela tela e ele vai desbloqueá-la apesar de ter sido bem tranquilo em algumas vezes ela não tem uma precisão tão boa quanto acontece por exemplo no iPhone onde basta você encostar o dedo e ele já vai desbloquear a tela às vezes ela apresenta alguns erros de leitura e atrapalha um pouquinho o uso mas no geral ela comete mais acertos do que erro aqui mostrando a tela inicial do Galaxy Note 4 ele tem uma tela Super AMOLED Quad HD ela tem 2560 x 1440 pixels é a mesma resolução da tela do LG G3 por exemplo o que dá ele uma excelente densidade de pixels aqui a gente está vendo que a interface TouchWiz ela está rodando de forma bastante macia e ela é um pouquinho diferente do que a gente encontrou no Galaxy S5 a Samsung já implantou algumas modificações em relação à interface que a gente viu no Galaxy S5 aqui acessando o menu de aplicativos podemos ver que tem uma excelente velocidade aqui se você segurar um canto vazio da tela você tem uma visão geral de todas as janelas e aqui é possível também trocar o papel de parede adicionar widgets ou ver as configurações da tela de início então clicando aqui em widgets eu posso acessar todos os widgets que estão instalados no aparelho e posso escolher entre algum deles aqui para poder adicionar na tela que eu desejar fazendo efeito de pinça a gente também consegue ter acesso a essa janela aqui para você adicionar uma janela nova basta você clicar no mais e ela está adicionada e para remover você arrasta até a lixeira também dá para você trocar a ordem das telas você pode pegar e arrastar ela para outro ponto para você ordenar da forma que preferir e clicando aqui na casinha você define qual é a tela que você quer deixar como principal aqui mostrando a barra de notificações ela tem uma fileira exclusiva para funções então aqui a gente tem Wi-Fi, local, som, rotação da tela você consegue personalizar a ordem desses botões aqui embaixo ele tem uma barra de brilho clicando aqui nesse canto a gente acessa o painel completo de funções então aqui você tem vários ícones tem uma fileira enorme de ícones você também pode acessá-la deslizando com os dois dedos de cima para baixo é possível editar esses ícones então aqui você escolhe os botões da tela principal que é dessa primeira janela além de você escolher você pode inverter a ordem deles aqui conforme desejar aqui a gente também tem acesso ao S-Finder o S-Finder seria uma barra de pesquisa inteligente onde você vai digitando o nome do aplicativo e ele vai completando para você veja só que ele mostrou aqui o aplicativo do WhatsApp tem a pesquisa também no Chrome tem a pesquisa em meus arquivos, em música e aqui embaixo também temos a conexão rápida através dele você consegue fazer uma conexão mais rápida com TVs, inteligentes ou com outros dispositivos clicando aqui na engrenagem a gente acessa a barra de configurações notem que ela está bastante diferente até mesmo em relação ao Galaxy S5 ela mudou agora ela utiliza fundos claros e aqui existe uma barra de configurações rápidas onde você pode colocar seus ícones preferidos para acrescentar basta clicar aqui no mais e você escolhe qual função do menu você quer deixar lá então por exemplo vou colocar o auxílio de emergência e ele passou a ser exibido aqui embaixo estão todas as demais configurações então ele tem a parte de conexões tem a parte de dispositivo personalização onde você adiciona as contas o S-Cloud, backup, modo fácil o leitor digital também está aqui e a parte de sistema além disso ele tem uma segmentação para as aplicações é um tanto quanto confusa essa interface nas primeiras vezes que você utiliza porque aqui a gente consegue notar que é bem diferente do Android padrão e são muitas opções como vocês podem ver aqui felizmente essa opção de colocar configurações rápidas facilita um pouco as coisas e depois a gente acaba se acostumando com essa sequência aqui de configurações mas confesso que leva um pouco de tempo para a gente se adaptar clicando aqui em sobre o dispositivo podemos ver que o Galaxy Note 4 está rodando a versão 4.4.4 do Android a versão mais recente do KitKat e segundo a Samsung até o fim do ano até o comecinho do ano que vem ele receberá o Android 5.0 a última versão que é a Lollipop clicando aqui em armazenamento podemos ver que o Galaxy Note 4 possui uma capacidade de 32 GB de armazenamento interno o sistema utiliza 7,4 GB de memória utiliza um bom espaço também e sobram para o usuário pouco mais de 24 GB um bom espaço aqui para você instalar aplicativos armazenar fotos, músicas e vídeos e ainda é possível adicionar mais espaço através de um cartão micro SD então realmente os donos do Galaxy Note 4 não terão problemas com espaço de armazenamento clicando aqui no gerenciador de aplicações podemos ver os aplicativos instalados e aqui uma ótima notícia o Galaxy Note 4 permite mover apps para o cartão micro SD não são todos os apps que permitem essa função mas principalmente jogos e aplicativos que tem um tamanho maior permitem serem movidos para o cartão SD aqui a gente tem uma lista enorme de apps que tem essa possibilidade então mesmo que você encha a memória interna do Galaxy Note 4 ainda tem essa opção de você mover apps para o cartão micro SD liberando um pouco mais de espaço de memória interna e aqui olhando a memória do Galaxy Note 4 podemos ver que ele possui 3 GB de memória aqui mostrando a multitarefa do Galaxy Note 4 notem o detalhe de que ele já está utilizando cards apesar de estar com a versão 4.4 do Android o Android KitKat mas ele já está copiando o formato do Android 5.0 que utiliza cards na multitarefa só que enquanto que no Lollipop cada janela do Chrome por exemplo utiliza um card diferente aqui no Note 4 ainda é um card só para o sistema inteiro mesmo tendo 26 janelas abertas tudo está integrado em apenas um card enquanto que no Android 5.0 cada janela do Chrome utilizaria um card em separado aqui inclusive você pode clicar nesse ícone para poder limpar todos os aplicativos abertos ou clicar aqui para você ver o quanto de memória RAM está sendo consumida e poder encerrar manualmente cada aplicativo que está aberto apesar de gostar muito da interface pura do Android os recursos que a Samsung inseriu no Galaxy Note 4 são bem interessantes como por exemplo a função de redimensionar a janela então aqui estamos por exemplo com a janela do Chrome aberto aqui no canal do YouTube e se você arrastar o dedo de uma ponta voltando aqui você consegue redimensionar a janela olha só o aplicativo ele passa a ser executado no formato janela você consegue inclusive redimensionar pode deixá-lo maior, menor recurso bem legal dá para fazer com vários aplicativos não são todos os apps que permitem esta opção mas a maioria deles tem essa função habilitada então posso deslizar tanto dessa ponta para baixo quanto da ponta da esquerda também olha só aqui mais um aplicativo que eu redimensionei então estou aqui com uma janela do YouTube e uma janela do Chrome sendo executado e eles ficam por cima de outros aplicativos conforme a gente pode ver eu estou abrindo a pasta aqui vou abrir a Play Store notem que ele fica ao fundo além de redimensionar eu também posso transformar essas janelas em ícones clicando nesse botão aqui olha só ele passa a se transformar em um ícone vou redimensionar a Play Store também olha só ela também ficou em formato janela e clicando aqui ali também vai virar um ícone eu posso deixar esses ícones aqui no canto para depois ser usado no futuro toda vez que eu precisar basta eu clicar e a janela é restaurada se eu clicar nesse outro ícone eu volto a deixar o aplicativo em tela cheia recurso bem legal mesmo e clicando aqui nesse botão olha só o álbum também vou redimensionar então dá para eu ter várias janelas de aplicativos aqui posso minimizar para depois ser utilizado no futuro e esse primeiro botão permite interagir com a janela eu posso arrastar conteúdos como fotos por exemplo para dentro do aplicativo com esse botão selecionado e por fim esse último botão o X ele encerra a janela eu consigo fechar o aplicativo com ele olha só que eu vou maximizar volto a executar em janela e aqui eu vou fechar então eu posso deixar um aplicativo em tamanho menor para que eu possa interagir com uma só mão aqui ou possa utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo mas também é possível deixar toda a área de trabalho em tamanho minimizado eu faço esse comando de swipe onde eu vou e volto olha só e a tela fica com tamanho menor então vou fazer de novo olha só vou e volto ele passa a deixar toda a área de trabalho em uma janela para que eu possa acessar tudo com uma mão só segurando aqui por alguns segundos eu posso mover a janela para outro ponto que eu quiser posso mover para o lado esquerdo para o lado direito e também posso redimensionar a janela para deixá-la um pouco maior ou um pouco menor nota inclusive que ele adiciona ícones virtuais para as funções de multitarefa de home de voltar volume menos e volume mais para facilitar o uso quando está em tamanho janela para poder restaurar basta eu clicar nesse botão e ele restabelece e volta a ficar em tela cheia outro recurso bem legal se eu também teclar nesse botão e arrastar até uma das pontas eu também deixo ele em tela cheia olha só aqui ele volta a ser executado em tela cheia aqui voltando para a multitarefa vocês devem ter notado esses ícones aqui no canto direito e o que eles significam? ao clicar neles eu consigo dividir a janela com outro aplicativo então agora eu vou selecionar por exemplo o aplicativo de galeria ele vai abrir aqui na parte de cima e aqui eu posso escolher nessa lista algum outro aplicativo para ser executado em janela dividida vou colocar aqui a Play Store então olha só assim como no Galaxy Note 3 eu consigo executar dois apps em janela dividida eu posso inverter a ordem deles posso utilizá-los no modo retrato ou no modo paisagem e posso redimensioná-los de acordo com a minha vontade posso deixar um maior ou um menor isso tanto no modo paisagem quanto no modo retrato dá para poder através desse botão arrastar e soltar um conteúdo entre as janelas então posso interagir entre as duas janelas posso por exemplo copiar um texto de uma janela e jogar em outra olha só aqui por exemplo no caso aqui ele deu como não suportado porque eu estou dentro de um álbum então não tenho o que fazer mas se fosse por exemplo um programa de texto por exemplo ele iria copiar e colar o texto no aplicativo de baixo e aqui por exemplo com o app que está selecionado que vocês podem ver por essa borda azul olha só esse app que está com o principal no momento agora eu passei por debaixo a borda azul passou a ficar no aplicativo de baixo então se eu clicar aqui no centro eu vou e maximizo o aplicativo outra opção bem bacana que é possível habilitar no Galaxy Note 4 é essa barra de funções virtual olha só eu clico nela eu posso ter acesso a multijanela ao botão home e ao botão voltar e aqui também eu posso habilitar de maneira bastante fácil o modo de janela reduzida clicando aqui nessa barra de cima você consegue mover ela para outro ponto então quando eu clico ela some vejam que ela fica aqui no canto e ao arrastar por ela você consegue habilitar e mostrar as opções vejam aqui de novo ela fica nessa barra e eu posso pegar usando aqui a opção de mover eu posso colocar no ponto que eu quiser eu posso excluir e também posso editar as funções aqui de maneira bastante rápida eu posso definir a transparência habilitar a opção minimizar rapidamente cada vez que eu seleciono o aplicativo ele já vai e minimiza e também posso gerenciar as teclas que eu posso utilizar tem aqui até o menu de aplicativos mostrar mais opções cada vez que eu clico nela se eu clicar no espaço da tela ela já vai e minimiza automaticamente agora eu vou mostrar para vocês a S-Pen assim que eu tiro ele detecta que ela foi retirada se eu apertar o botão sem tocar na tela ele vai habilitar esse menu suspenso algo bem legal da S-Pen é que ela é detectada mesmo sem tocar na tela veja só que eu aproximo olha só o pontinho na tela quando eu me afasto ele não detecta mais mas basta aproximar para ele poder fazer a detecção clicando aqui sem tocar utilizando o botão da S-Pen ele vai abrir esse menu inteligente esse menu suspenso então ele tem basicamente quatro funções a primeira é o lembrete de ação que é simplesmente para você anotar um recado dá para você apagar de maneira bastante fácil e algo que é legal na S-Pen é que ela consegue detectar o que é caneta e o que é sua mão então mesmo que eu apoie minha mão aqui eu consigo escrever sem borrar a tela olha só que é legal dá para você apoiar no próprio aparelho você pode definir a cor da letra que quer utilizar e está aqui eu tenho o recado armazenado para salvar eu clico aqui quando eu quiser acessá-la de novo eu clico aqui no botão no espaço vazio acesso a lembrete de ação de novo e vejo a lista de lembretes que eu tenho salvo aqui outra coisa que é legal da S-Pen que quando você não sabe para que serve uma função você aproxima a S-Pen do botão que você quer descobrir qual a função que ele utiliza e ele vai colocar um menu pop-up te ensinando para que serve aquele botão serve para a maioria dos aplicativos ele funciona como se fosse a função de colocar o cursor do mouse em cima de um botão no computador e vejam que ele tem esse botão aqui link para ação quando eu clico nele ele já faz uma seleção automática e me dá várias opções eu posso pegar esse texto que ele selecionou e fazer uma ligação posso armazenar os contatos mandar uma mensagem mandar um e-mail fazer uma pesquisa na internet abrir o mapas com ele ou adicionar a lista de tarefas então aqui ele fez uma seleção automática mas eu vou pegar aqui e fazer outra seleção olha só eu vou recortar manualmente esse número vejam que ele selecionou automaticamente e vou clicar no ícone telefone olha só ele já vai e joga esse número no discador para você fazer uma ligação perceba que o aplicativo ainda está aqui olha só ele transformou no ícone vou ligar de novo aqui vou abrir de novo aqui agora eu vou fazer a seleção dessa outra parte olha só e vou clicar no aplicativo de mensagem olha só ele foi lá e escreveu o texto claro que não ficou perfeito porque ficou faltando os espaços aqui mas ele colocou o texto inclusive com acentuação então aqui você só faz as correções que precisa para poder fazer a edição então aqui eu vou fazer um outro exemplo para vocês deixa eu abrir o lembrete de ação vamos lá vou até escrever apoiando no smartphone para vocês verem que ele não vai borrar escrevi aqui rua da consolação 100 uso a captura vou para o mapas e olha só ele foi aqui rua da consolação 100 detectou de forma bastante correta tudo vai depender também do seu tipo de escrita está bem feio aqui minhas letras até porque eu escrevo muito a minha letra é muito feia mesmo mas ela é legível dá para poder entender então aqui também vai depender de como você escrever aqui a outra função é a seleção inteligente onde eu vou pegar aqui por exemplo olha eu vou selecionar aqui o ícone do google olha só ele fez a seleção aqui eu posso guardar olha só ele está guardado então por exemplo eu vou aqui abrir o aplicativo de mensagem e agora eu vou pegar e capturar o texto olha só ele selecionou aqui o nome google copio e faço a colagem do texto a terceira opção é o clipe de imagem onde eu também faço a seleção aqui olha só através de um recorte mas eu faço de uma forma redonda aqui eu posso mudar a forma dela posso deixar o val posso deixar quadrada a seleção que eu fiz ou posso fazer com que ele faça uma captura olha só ele capture só de forma inteligente só alguns trechos aqui como os ícones por exemplo e por fim tem a escrita na tela que nada mais é do que uma captura da tela vocês viram que ele captura a imagem e aqui eu posso pegar e escrever um texto em cima olha só vejam que a minha mão está em cima da tela e ele não está desenhando em cima apesar de eu estar apoiando a mão mas esse sensor você pode adaptar então aqui eu estou com uma nota aberta e vejam só e reparem no detalhe aqui desse ícone da mão que está informando que o meu toque do dedo não interage com a tela olha só eu consigo só fazer fazer o efeito swipe para poder ver as opções mas eu não consigo escrever mas consigo escrever com a caneta se eu clicar nesse ícone aí agora está habilitado a opção de eu utilizar o meu dedo também para poder escrever além da caneta agora vamos dar uma olhada no navegador ele vem com dois navegadores pré-instalados vem com o seu navegador padrão e também vem com o Chrome o navegador padrão dele tem vários recursos aqui 3D vocês podem ver que ele mostra toda a lista de janelas abertas e por fim ele mostra a principal lá que fecha no formato 3D então aqui está o site do Brasile Geeks aberto a gente pode ver que a velocidade da página é bastante rápida ele funciona de forma extremamente boa olha só a velocidade do zoom em pinça realmente ele tem uma resposta muito rápida roda de forma bastante fluida aqui vamos colocar no modo paisagem e alterar para o modo retrato notem que a renderização ocorre de forma praticamente instantânea e a rotação também ocorre de forma bastante rápida aqui não tem muitos mistérios para mostrar porque realmente o navegador roda de forma bastante macia mesmo com 12 janelas abertas olha só tanto de janelas abertas e ainda assim o navegador está rodando de forma extremamente boa o navegador padrão possui tecla para voltar para adiantar tecla home tecla para poder salvar a página e também para adicionar os favoritos ou verificar os favoritos ele também suporta modo anônimo aqui agora usando o chrome o chrome nesse momento está com 26 abas abertas o chrome está nesse momento com 26 abas abertas ainda assim está funcionando está rodando de forma excelente vamos aqui abrir o site do brasiligix nele esse teclado que eu estou utilizando aqui o site do brasiligix rodando no navegador chrome olha só mais uma vez temos uma excelente resposta ele funciona de forma bastante fluida fazendo o zoom em dois toques o zoom em pinça também tem uma resposta excelente apesar de não ser tão boa quanto a do navegador padrão que realmente é mais rápido nesse aspecto mas aqui a gente pode ver são 26 abas que estão abertas e ainda assim o navegador está rodando de forma realmente muito boa aqui alternando para o modo retrato e para o modo paisagem mais uma vez podemos ver que a renderização ocorre de forma bem rápida graças ao poder de processamento e a quantidade de memória RAM que o Galaxy Note 4 possui e lembrando mais uma vez que o Chrome pode ser redimensionado você pode inclusive executá-lo em janela ainda assim ele vai rodar muito bem realmente o Galaxy Note 4 impressiona nesse aspecto o mesmo também pode ser feito com o navegador padrão ele também pode ser executado em janela aqui fizemos uma aproximação da câmera para mostrar para vocês os detalhes da tela do Galaxy Note 4 ele possui uma tela de 5,7 polegadas é uma tela Super AMOLED Quad HD ele tem resolução de 2560 por 1440 pixels isso dá a ele uma densidade de 515 ppi são impressionantes 515 ppi de densidade de pixels que o Galaxy Note 4 possui realmente com essa densidade não é possível enxergar os pixels a definição desse aparelho é realmente maravilhosa chama muito atenção mesmo a qualidade da tela do Galaxy Note 4 um detalhe importante é que ele vem também com Gorilla Glass 4 é a nova versão do Gorilla Glass e segundo relatos é uma versão que também além de resistência a riscos também possui uma resistência maior a quedas não que ele seja inquebrável mas ele é mais resistente a quedas do que o Gorilla Glass de gerações anteriores por exemplo aqui com o navegador padrão aberto nós estamos vendo o site do Brasil Geeks e podemos ver que mesmo com o mínimo de zoom nós temos uma excelente definição das letras e das imagens fizemos o máximo de aproximação possível com a câmera e as janelas estão com o mínimo de zoom mas notem que as letras estão bastante definidas a gente consegue ter uma ótima legibilidade e até mesmo as imagens elas não estão apresentando serrilhado ou granulação estão realmente bastante nítidas aqui mesmo com essas janelas bastante pequenas a gente também consegue ter uma excelente elegibilidade no aparelho vamos dar uma olhada na câmera do Galaxy Note 4 agora ela possui 16 megapixels e estabilização ótica de imagem são as grandes novidades que a Samsung introduziu neste modelo a interface é basicamente a mesma aqui nós temos alguns atalhos que você pode personalizar clicando aqui você consegue rapidamente escolher a resolução da câmera os efeitos também que você pode utilizar você pode inclusive visualizá-los em tempo real tem também a opção de timer tem a opção de habilitar o flash clicando aqui nos três pontos a gente tem uma visão completa das funções então é possível você regular o balanço de branco o ISO dá para você utilizar controles de voz para poder tirar as fotos dá para você tirar foto com a tecla de volume então tem várias configurações aqui ele também tem alguns modos de cena clicando aqui você pode acessar ele tem embelezar rosto tem esse sistema bem legal de tirar várias fotos e fazer uma montagem com várias imagens da mesma pessoa tem o selfie com a câmera traseira foco seletivo modo panorama tour virtual tem a opção de câmera dupla onde ele vai utilizar as duas câmeras ao mesmo tempo você pode escolher o tipo de símbolo inclusive que você quer para foto dá para você gerenciar esses modos ocultando aqueles que você não quer utilizar e agora também dá para baixar novos aplicativos para utilizar com a câmera algo que vi inicialmente nos aparelhos da Sony e que a Samsung também implantou ainda não tem muitas opções mas aqui estão elas são opções para você personalizar o app de câmera do seu aparelho para você realizar o foco basta você tocar na tela ele vai fazer o ajuste do foco a câmera é bastante rápida conforme a gente pode ver aqui no modo de gravação é possível também focar enquanto você faz a gravação e também é possível tirar fotos enquanto filma também dá para realizar um zoom digital o software de câmera desse aparelho é muito bom ele tem inclusive algumas opções bem interessantes aqui no modo gravação é possível além do modo normal e do modo para MMS tem o modo câmera lenta que tem até três opções para você gravar para criar um efeito de gravação lenta tem o movimento rápido que é justamente o contrário ele grava em uma velocidade bem mais rápida do que o normal tem duas vezes quatro vezes e oito vezes e também tem o movimento suave que nada mais é do que a gravação a 60 quadros por segundo ele grava com uma taxa melhor de quadros para você ter uma movimentação mais macia durante a gravação então aqui mostrando para vocês a gravação com o modo mais lento e aqui ele está quatro vezes mas dá para deixar ainda mais lenta a gravação e agora no modo 60 quadros por segundo vou até deixar o áudio ligado para vocês terem uma ideia do volume do Galaxy Note 4 ele tem um bom nível de volume é até mais alto do que o volume do Galaxy Note 3 por exemplo e aqui mostrando para vocês o efeito em câmera rápida bem legal para você gravar em viagens por exemplo ele vai acelerar todo o movimento aqui fica bem legal o resultado aqui mostrando a câmera frontal essa câmera frontal também tem um sensor bastante generoso de 3,7 megapixels é um sensor muito bom diga-se de passagem ele permite tirar fotos em resolução de até 2560x1440 pixels coincidentemente a mesma resolução do Galaxy Note 4 e também permite tirar fotos em outras resoluções como o Full HD o mesmo vale para o vídeo você pode filmar em até resolução de QHD 2560x1440 acima de Full HD e também dá para filmar em Full HD HD ou em baixa resolução tem também vários recursos como embelezamento de rosto que utiliza pós-processamento para melhorar a qualidade da imagem tem a opção de tocar para tirar fotos controle de voz e ele tem aqui os modos selfie e selfie panorâmico o selfie é para você tirar o autorretrato ele já está nesse modo habilitado e no caso do selfie panorâmico ele permite você inclinar o aparelho para você conseguir captar uma maior quantidade de pessoas ou uma imagem maior então eu aperto aqui o botão faço a inclinação e depois faço o retorno para outra inclinação ele faz o processamento e monta a imagem está aqui o resultado veja só que agora ele conseguiu montar uma imagem com um ângulo de visão maior então dá para você captar uma quantidade maior de pessoas ou mesmo conseguir captar o ambiente ao seu fundo o ambiente que esteja atrás você consegue ter uma visão melhor agora nós vamos rodar o teste o benchmark quadrante para a gente ver como é que será o desempenho do Galaxy Note 4 rodando esse benchmark é um benchmark já bastante antigo mas ainda assim dá para a gente ter uma boa ideia de desempenho e está aqui o resultado no quadrante o Galaxy Note 4 marcou 24.642 pontos um resultado realmente excelente aqui com o quadrante a gente pode confirmar algumas informações do Galaxy Note 4 como Android 4.4.4 aqui a CPU Samsung Exynos 7 Octa também conhecido como 5.433 a GPU gráfica Mali T760 e a resolução de 2560 por 1440 pixels um detalhe importante sobre a CPU do Galaxy Note 4 é que ela é uma CPU de 64 bits conforme a gente pode ver tanto o processador quad-core ARM Cortex A53 que roda 1,3 GHz quanto o ARM Cortex A57 que roda 1,9 GHz são de 64 bits porém eles estão rodando em 32 bits pois o Android na versão 4.4 no Android Kit Kat ele só funciona 32 bits talvez quando o Galaxy Note 4 for atualizado para o Android 5.0 ele passe a ser executado em modo 64 bits então enquanto o Galaxy Note 4 está rodando o teste do AnTuTu a gente vai falar um pouquinho mais do hardware dele inclusive do fato do processador do Note 4 164 bits ele utiliza o chipset Exynos que é da própria Samsung é o Exynos 7 ou também conhecido como Exynos 5433 ele é chamado de octa-core pois ele possui dois processadores quad-core o primeiro é o ARM Cortex A53 é um processador de 64 bits lançado há pouco tempo pela ARM e ele possui um clock de 1,3 GHz e bons recursos de economia de energia já o outro processador é um ARM Cortex A57 também de 64 bits com clock de 1,9 GHz esse processador é mais voltado a desempenho então o Galaxy Note 4 ele trabalha de forma alternada entre os processadores uma hora utiliza o A53 quando demanda tarefas mais simples e quando demanda tarefas mais sofisticadas ele utiliza o processador A57 voltado a performance porém é possível também utilizar os dois processadores ao mesmo tempo utilizando os oito núcleos de processamento para ter uma performance ainda melhor por isso ele é considerado um processador octa-core além disso o Galaxy Note 4 possui a GPU gráfica Mali T760 é uma das GPUs mais avançadas fabricadas atualmente pela ARM junto com o conjunto de CPU do Galaxy Note 4 realmente ela roda bem os jogos roda bem os aplicativos a gente pode ver que o Galaxy Note 4 ele está batendo recordes em matéria de desempenho nos benchmarks e está aqui o resultado do AnTuTu o Galaxy Note 4 fez impressionantes 50.113 pontos é simplesmente o maior resultado que tivemos até agora aqui no Brasile Geeks ele foi considerado aqui pelo benchmark um monstro um verdadeiro monstro e realmente um resultado impressionante aqui no Vlamo o Galaxy Note 4 fez 1919 pontos no teste metal e 2324 pontos no teste multicore e aqui no teste 3D Mark o Galaxy Note 4 surpreendeu novamente tirando o resultado maxed out que seria o mesmo que extrapolaram o teste nos testes Ice Storm e Ice Storm Extreme somente no teste Ice Storm Unlimited ele conseguiu pontuar fazendo 19.682 pontos um excelente resultado em relação a consumo de bateria podemos ver que o Galaxy Note 4 continua honrando o legado da linha Note ele teve uma duração de 23 horas e 19 minutos de bateria sobrando ainda 34% de carga isso é um excelente resultado principalmente ao pensarmos que ele está conectado via bluetooth ao relógio Galaxy Gear que aumenta o consumo sem a conexão ao relógio e sem o 4G habilitado esse smartphone ele consegue uma autonomia de dois dias sem maiores problemas e é isso aí pessoal essa análise e testes do Galaxy Note 4 esse aparelho fantástico seja pelo seu desempenho superior pela sua tela seja pela duração de bateria pela câmera traseira com filmagem 4K ou até mesmo pela câmera frontal com desempenho superior a câmera traseira de muitos smartphones por aí os recursos de software a S-Pen realmente fazem do Galaxy Note 4 um aparelho maravilhoso ele só não é perfeito por causa do seu preço com valor sugerido de R$2.899 praticamente R$2.900 é um aparelho realmente muito caro mas se você pesquisar bastante você consegue encontrá-lo em algumas promoções com preço um pouquinho menor não muito mas já ajuda bastante mas não tenha dúvidas se você gostou do Galaxy Note 4 gosta de telas grandes gosta de ter um aparelho com muitos recursos da S-Pen também de tirar fotos enfim se você quer um aparelho bastante completo rodando o sistema profissional Android não tenha dúvidas que o Galaxy Note 4 é uma das melhores opções para vocês e eu sou um grande fã desse aparelho não é à toa que é o meu aparelho principal com certeza ele vai ficar um bom tempo aqui comigo e vai servir como base para os nossos futuros testes de outros smartphones mas é isso aí galera depois dessa análise de testes bastante extensa nós vamos ficando por aqui não deixem se inscrever no canal do Brasile Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos curtam, compartilhem e favoritem esse vídeo e ajudem o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e a trazer novidades para vocês um abraço a todos e até a próxima e aí 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 e aí